Recebi uns pedidos para falar de lipoaspiração. Apesar de ser um assunto bastante abordado, a gente acha que não tem muita coisa para falar de lipoaspiração, mas vale a pena lembrar alguns conceitos. A lipoaspiração é um procedimento que foi descrito por um cirurgião francês no início da década de 80, então nós já temos aí pelo menos 40 anos de utilização. Então é algo já bastante conhecido. E basicamente é o uso de cânulas, que podem vir de 2 milímetros até 5, 6 milímetros, mas normalmente na casa de 3 a 4 milímetros é o que é mais usado, de espessura da cânula. Essas cânulas têm furinhos nas pontas e a ponta dela não é perfurante, justamente para evitar acidente. Essa cânula é ligada a uma bomba que vai gerar um vácuo e uma pressão negativa, por isso chamado de lipoaspiração. A cânula destrói o tecido gorduroso e a pressão negativa vai aspirar isso para um frasco coletor, que pode ser estéreo, se a gente quiser utilizar essa gordura para fazer volume em determinadas regiões, para enxertar a gordura em determinadas regiões, ou ele vai para um frasco que vai ser descartado, que todo aquele volume aspirado vai ser descartado. É importante dizer que hoje a gordura aspirada na cirurgia plástica seja talvez o tecido mais nobre que o cirurgião plástico tem em mãos para trabalhar. Então ela vai servir para fazer volumização, preenchimento de qualquer área do corpo, desde a face até bumbum, mama. Então é um tecido bastante nobre. E a lipoaspiração é a cirurgia mais executada, porque nós fazemos lipoaspirações em praticamente todas as cirurgias plásticas. Então fazemos lipoaspiração de pescoço, quando fazemos uma hit do plastil, um facelift. Fazemos lipoaspiração de axila, lateral da mama, quando estamos fazendo uma mamoplastia. Fazemos lipoaspiração quando fazemos uma plástica de abdômen. Então a lipoaspiração, ela entra como coadjuvante em praticamente todas as outras cirurgias. E tem a lipoescultura, que é a lipoaspiração clássica, onde nós vamos desenhar o corpo da paciente com esse procedimento. Primeiro, tirando de onde precisamos e colocando algumas vezes onde queremos, para dar um melhor contorno corporal. Então, na verdade, a lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. Mas é uma cirurgia, ela só deve ser executada por profissional capacitado, um especialista em cirurgia plástica. Então, não é para ser feita por dermatologista, por ginecologista, por qualquer outra especialidade. Porque não é tão simples. Não é enfiar um caninho na barriga de alguém e colher gordura. Precisa ser um especialista na área. Precisa ser realizada em ambiente cirúrgico. Então, isso aqui é para ser feito em centro cirúrgico, com um anestesista do seu lado, mesmo que esteja sendo feita com anestesia local. Então, o anestesista precisa estar do lado da paciente para contornar e controlar todos os sinais vitais e a segurança da cirurgia. É preciso dizer também que não existe uma cirurgia, uma lipoaspiração menor. Toda lipoaspiração é uma lipoaspiração e deve ser encarada como uma cirurgia completa. Mesmo que feita em pequenos locais. A mini lipo, por exemplo, eu deixo mini lipoaspiração, isso é uma conduta minha. A lipoaspiração, para mim, é uma cirurgia para refinamento. O paciente fez uma lipoescultura e precisa retocar algumas áreas e nós vamos fazer uma mini lipoaspiração. Mas eu penso na lipoaspiração como uma cirurgia de contorno, porque eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar na harmonia. Então, dificilmente a gente ache alguém que tenha um local só para lipoaspirar, por mais magrinha que ela seja. Geralmente, a gente vai ter que trabalhar contorno pensando numa unidade estética de maior harmonia. Ainda tratando de lipoaspiração, é preciso reforçar os parâmetros de segurança da cirurgia. Então, é uma cirurgia que não deve exceder 7% do peso corporal do paciente. Então, vamos arredondar. Um paciente de 100 quilos, você poderia retirar no máximo 7 litros de gordura aspirada. Porque a cada litro de volume aspirado, você vai ter de 20% a 30% de perda sanguínea. Temos que calcular a perda sanguínea desse paciente para evitar complicações como anemia aguda, necessidade de transfusão, de internação e UTI, porque a cirurgia não é um procedimento de emagrecimento. A lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. A cirurgia de emagrecimento é cirurgia bariátrica, feita por cirurgiões bariátricos, que são cirurgiões gerais especializadas nessa área do emagrecimento. O cirurgião plástico não faz cirurgia de emagrecimento. O paciente precisa começar o processo de emagrecimento, fazer a lipoaspiração para retirar aquilo que não conseguiu perder, com melhora de hábitos de vida, com uma melhor conduta dietética, atividade física regular. E a lipo vem como um complemento dessa mudança de vida. Mas não é e não deve ser encarada como um procedimento de emagrecimento. Existe uma demanda atual muito grande em relação à utilização de tecnologia, principalmente associada à lipoaspiração. Então, nós temos muita tecnologia associada à lipoaspiração, desde lipo-ultrassônica, lipo-a-laser, Vaser, Renuvium, One-Step, que é um laser específico para a lipoaspiração. Todas essas tecnologias vão ajudar bastante o cirurgião na execução do procedimento, podem auxiliar na recuperação, mas é importante dizer que o fator crucial para o sucesso da cirurgia é um bom lipoaspirador. É um cirurgião que tenha experiência em lipoaspiração, que saiba o que está fazendo e que respeite padrões de segurança clínicos, que estão ligados à quantidade de gordura aspirada, respeitar a extensão dessa cirurgia, o tamanho da cirurgia, o tempo cirúrgico, e que respeitem também, saibam principalmente, a hora de parar uma lipoaspiração. Porque o maior perigo na lipoaspiração é lipoaspirar demais. Se você deixa um pouquinho de gordura, você pode lipoaspirar de novo. Mas quando nós tiramos toda a gordura de determinada região, aquela pele vai grudar no tecido profundo e vai criar uma aderência que dificilmente teria tratamento. Então, o que eu quero dizer com isso é que não é a tecnologia que faz o sucesso de uma lipoaspiração. O sucesso de uma lipoaspiração está na mão de quem segura a tecnologia.